Transcrição e Legendas Pedro Negri Descobri o seu endereço e vim falar com você. Coisa doentia, não é? Mas eu posso explicar. Explique. Sinto uma enorme atração por você. Eu tenho um namorado. Eu sei, eu sei, eu vi. Vocês formam um lindo casal e... é claro que você não vai querer sair comigo. Isso é uma pergunta? Não saiu com a coragem de uma pergunta, não é? Obrigada, mas eu tenho muito o que fazer, sabe? Você deve me achar esquisito, não? Isso aqui é Los Angeles.